O que é o jogo? O Leandro e o Marco, né? O Marco é um excelente de um fixo, né? E o Leandro, né? Na força, na raça, na vontade. Mas é isso aí. Como você viu, do 10x8 foi um jogo bom, foi um jogo pegado. E eu acho que as duas equipes aí vão muito longe no campeonato. E agora a segunda fase, não desmereceram as outras equipes, mas a segunda fase agora começa aquela fase mata-mata, né? Agora a gente ia desistir num jogo só, né? Ah, sim. Agora o mata-mata é diferente, né? O jogo é diferente, mas no mata-mata é totalmente. Porque se você... Não, Marco. Qualquer erro ali que você dê para o adversário é desclassificação na hora. Mas isso aí, nós estamos focados nesse campeonato aí. Começamos no bola 7 também. Mas a nossa cabeça é aqui. Chega entre as cabeças. Andressa, gostaria de falar sobre o detalhe do jogo. Vencendo aí 5x0 também. Vencendo a equipe de vocês. Vencendo também você sendo destaque do jogo. Bom, é... Esse campeonato do Miller aqui é tudo muito recente para todo mundo ainda, né? Que é o primeiro campeonato feminino. Mas esse primeiro... Esse último jogo que a gente fez agora, essa última rodada, para nós foi muito importante. Porque a gente começou mal, começou cansado, começou... Não sei se é porque é domingo de manhã, né? Mas a gente começou bem mal. E no segundo tempo a gente se desenvolveu. Depois dos 5x6 minutos do segundo tempo a gente desenvolveu. E só saiu o gol, né? A gente está com uma vantagem bem legal. A gente já conseguiu os 3 pontos garantidos. E como a gente está em primeiro da tabela, a gente está tranquilo. E agora a partir da próxima semana já começa a segunda fase do campeonato aqui. Isso, a segunda fase. A gente está bem tranquilo. Nosso time está bem consistente, está bem unido, bem tranquilo em relação a esse campeonato. Que a gente está bem para frente. Mas a gente espera sempre fazer uma boa partida. Que a gente tenha essa torcida que sempre tem contra a gente, né? Mas que eles vejam um bom futebol sempre. Mudando um pouco de assunto do seu site, agora para o Votosal. Agora começa o Aberta, o Vigerno no Aberta. A gente gostaria de falar porque vocês já estão trabalhando e para formar uma nova equipe do Votosal. É, a gente já veio de um campeonato com o time novo, né? Que se chama Futuro. E até ontem a gente se reuniu para fazer uma reunião para ver como é que é o desenvolvimento do Aberta. E a gente está bem confiante. Todo mundo está precisando, está querendo jogar o Aberta. E está todo mundo bem, bem concentrado para isso. O Aberta vem aí só para mostrar o nosso novo time, né? Que a gente espera sempre mais para frente do que possível, né? Eu já consegui já algumas, algum furo de reportagem. Que já tem atleta aí que estão vindo de longe para participar desse time. Já está quase pronto o uniforme de vocês. Isso, a gente pegou meninas de fora que na verdade já jogavam aqui, né? Jogaram faz um tempinho de jogar campeonato aqui na cidade. E a gente só uniu as que não iam mais jogar, né? A gente uniu e fez um time bem, bem, com bastante qualidade.